Salmos 40 Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício, o salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmo de Davi para o cantor Mor Um esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Dois tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Treze pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Quatro bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Cinco muita são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, eu quiser anunciá-los e manifestá-los. Mas são mais do que se podem contar. Seis sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Sete então disse, Eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Oito deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nove preguei a justiça na grande congregação, eis que não retives meus lábios, Senhor, tu sabes. Dez não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Onze não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Doze porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Treze digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Quatorze sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Quinze confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ah, ah. Dezesseis folguem e alegrem-se em te os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Dezessete eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus.